Hoje eu acordei Perdido na escuridão Meus pensamentos gritavam Com a voz de outra razão Por favor, pegue minha mão Segure firme Apenas diga que estou certo Diga pra mim Siga o seu caminho Não permita que o medo o tenha Siga com seus sonhos Que nada valerá seu abandono Da escuridão surgiu Um brilho dourado Meus olhos se encheram de lágrimas Minha voz embargou Eu peço seguro e firme Só preciso do seu calor Se a escuridão For tão densa que eu não vejo a sua mão Grite pra mim Me devolva a minha razão Se a escuridão Não permita que o medo o tenha Siga com seus sonhos Que nada valerá seu abandono Siga o seu caminho Que a dor passará E eu ainda estarei lá Amém 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 Abertura